Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa segunda reunião pública da diretoria. O secretário que chama o próximo item. Bom, retornando aqui no item 16, o processo 48.500.220.2351. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Transmissora de Aliança de Energia Elétrica, S.A. Diretor relator, doutor José de Rosa. Bom, o senhor diretor, isso daqui trata apenas de um processo que deveria estar no bloco, ele não está porque atrasou a chegada das informações, mas ele trata especificamente da recapacitação só de 2 quilômetros de uma linha, 230 de Açú 2, Lagoa Nova 2, que vai ter um investimento na ordem de 564 mil reais e uma RAP de mais ou menos 63 mil. A área analisou, entendeu que está ok, e se me permitir eu vou direto ao dispositivo nesse caso, que é bem simples. Então, diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme no Tanex, para autorizar a Taesa a realizar reforços nas instalações de transmissão, sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP, totalizando 63.156,60 reais, a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução, para autorizar a transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A. Taesa, a realizar reforços nas instalações de transmissão, sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da RAP, que totaliza 63.156,00 reais, a preço de junho de 2013. Próximo item.